Música Nesta terça-feira, juntos, Jesus. Jesus, 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 segundo o mistério, comigo de joelhos. Jesus e Maria, protegei a nossa família. 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 Terceiro mistério. Que eu possa ter segurança, Jesus. 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 Quarto mistério. A minha segurança vem de vós, Jesus. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. Obrigado Jesus e Maria Obrigado Jesus e Maria E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto